Senhor, meu reino é sempre meu, e o marido é em volta, os que sabem provar, de vontade de verdade, a luz de Deus me adora. A luz de Deus me adora, de vontade de verdade, a luz de Deus me adora. A luz de Deus me adora, de vontade de verdade, a luz de Deus me adora. A luz de Deus me adora. Por que que hoje é um dia especial? Porque esse é o dia que o Senhor Cadê aí quem lê Salmos? Esse é o dia que o Senhor Fez Esse é o dia que o Senhor Fez Esse é um dia especial Por que? Porque o Espírito de Elias Vai se manifestar Mais do que você imagina Na nossa vida Em nome de Jesus Aleluia Verifiquem os áudios que estão gravando Pode usar esse? Ótimo Ele vem que está gravando os áudios Pode deixar um pouquinho mais alto esse agora Jota Esse aqui em cima Deixar um pouquinho mais alto esse O Senhor Me deu uma palavra Para ministrar hoje aqui Sobre as quatro taças As quatro taças Que você bebe Aleluia Abra tua Bíblia No livro de 1 Coríntios Capítulo de número 5 A chuva A chuva veio Aposto por que você está sentado hoje? Está cansado? Não É dia de ceia É dia de mesa Eu devia de sentar A mesa do Cordeiro E compartilhar Daquilo que vem Do Cordeiro Santo de Deus 1 Coríntios Capítulo de número 5 Tinha marcado aqui Fugiu da minha marcação Isso Primeira coisa Capítulo de número 5 Verso de número 7 Aliás Vamos ler a partir do 3 Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor Eu na verdade O apóstolo Paulo está dizendo Ainda que ausente em pessoa Mas presente em espírito Já sentenciou Como se estivesse presente Que o autor de tal infame Seja em nome do Senhor Jesus Reunindo-vos O meu espírito E com o poder de Jesus O nosso Senhor Entregue a Satanás Para a destruição da carne Afim de que o espírito Seja salvo No dia do Senhor Jesus E não é boa A vossa arrogância Não sabeis que um pouco De fermento Leveda toda a massa 7 Versículo 7 Lançai fora Todo O velho fermento Para que sejais nova A massa Como sois de fato Sem fermento Pois também Cristo O nosso cordeiro pascal Foi emolado Por isso Celebremos a festa Não com o velho fermento Nem com o fermento Da maldade E da malícia E sim Com os pães Asnos Da sinceridade E da verdade Olha aí Olha para essa pessoa Do teu lado Diz assim Sinceridade E verdade São dois tipos De pães Que você tem que comer Sinceridade E o que? E verdade Repita isso Para você decorar Sinceridade E verdade Paulo está dizendo Sobre Cristo Sobre Yeshua Hamashia Que foi Inolado Para que eu e você Pudéssemos Estar sentado A mesa E fazer parte Do mesmo corpo Mesmo não sendo Um Fisicamente Sabia que você é um Com essa pessoa Mesmo não sendo ela Quando você participa Da ceia do Senhor Quando você participa Da ceia do Cordeiro Você é um corpo Com todos aqueles Que estão Juntos Ligados No corpo Aqueles que foram Enxertados na videira Diga Eu fui enxertado Na videira Diga Eu sou ramo Enxertado Por que você é ramo Enxertado? Porque você não é judeu Você não nasceu Em Israel Você não é judeu Por nacional Por Você não é judeu Por DNA Digamos assim Você foi enxertado Como gentil Você foi enxertado Na videira Que é Cristo E agora nós podemos Participar Exatamente Do que você vê Hoje aqui De quatro taças Quantas taças tem aqui Irmão? Quatro taças Você participa Toda vez Que você lembra Que Cristo Morreu na cruz Por que quatro taças? Aliás Por que taça? Eu não tenho algumas coisas Aqui para falar Pega Grava isso Depois você assiste Essa mensagem de novo E escreve Taça Simboliza Abundância Você pode dar Glória a Deus Se você tem Quatro taças Então você tem Quatro tipos De abundância Taça Simboliza Vida Imortalidade Aquele que tem A vida eterna Não morrerá Jamais Você crê nisso? Então deixa eu te perguntar Quem tem medo da morte? Levanta a mão Ninguém tem medo da morte? Tem Quem tem medo da morte? Parabéns pela coragem Quem tem medo da morte? Mais alguém? Vai levantando aos poucos Aí ó Você participa Da taça Que tem o sangue Do cordeiro Então você é Imortal Porque a vida Não acaba aqui A Bíblia diz Que nós somos Como a fumaça Você vê E de repente Você não vê mais A Bíblia diz Que nós somos Que o homem É como a erva Que de manhã Está de pé E a tarde Está seca Muxa Tomara que até Ou até o final Dessa palavra Até o final de hoje Ou agora Você perca o medo De morrer Porque nós Em Cristo Somos imortais Porque bebemos da taça Do cordeiro Do cordeiro Do machia Bebemos da taça Daquele que é fiel Baroque Hashem Deus seja louvado Você vai se expressar Ou não? Hoje é dia de mesa E mesa É dia de comunhão Mesa é dia de rever conceitos Preconceitos E rever destinos Quem já se sentiu perdido Na vida Não sabia para onde ir Agora as mãos levantam Quem ainda se sente perdido Não levanta a mão Guarda para você Quem ainda se sente perdido É porque não entendeu O poder das quatro taças Hoje você entende Hoje você sai com destino A taça simboliza Biblicamente Um seio que produz leite Ou útero da mulher Assim como criança Que logo que nasce Já quer mamar Assim é a taça De Deus Que nos alimenta Com o alimento perfeito Que vem do céu Bebe da taça Do cordeiro Tem gente que está fumando Por aí Tem os drogaditos Por aí Tem gente que cheira Aquele Bafora Como chama Um negócio assim Que é Narguile Mas aqui tem A taça do cordeiro Quatro Um Taça significa O cálice Que o próprio Cristo Bebeu Na última ceia A mesa E se assim ele fez Nós também faremos Percebe que o ambiente Hoje aqui Está diferente Percebe? Porque além de mim O espírito de Elias Está aqui Taça Significa A soberania Que os reis têm Você bebe na taça Ou no copo de requeijão Que você lavou E tirou o rótulo Você bebe na taça Ou no copinho de bar Você bebe na taça Ou no copo de geleia Que sobrou E você tirou o rótulo Aonde você bebe? Vamos traduzir Para o mundo espiritual Você bebe na taça Do cordeiro Você bebe o sangue Que o cordeiro derramou Na cruz Ou você bebe Outro tipo de sangue Que dizem Ser o sangue Que tira o pecado O único sangue Que tira o pecado Aquele que foi derramado Que tira o pecado Do mundo Quando você faz Parte disso Você está Limpando o seu pecado E o meu pecado E você encontra Destino Taça É aquilo Que traz Força secreta Para você Encontrar O teu destino Quem está perdido É porque não consegue Beber da taça Do cordeiro Quando você Beber da taça Do cordeiro Quando você Proclamar Diante dos homens Eu não sou mais De nenhum outro Deus A não ser O Deus de Israel Aí as coisas Começam a mudar Mas enquanto Outros deuses Estiverem dividindo você Enquanto outros deuses Estiverem dividindo O teu coração A taça Permanece Vazia Ou ela pode Até permanecer Cheia Mas você Não bebe dela Eu não tenho Tempo de Ensinar tudo isso Mas pega Que eu vou falar Rapidamente O que significa Beber Olha só E eu começo Agora a mostrar Para você O que eu vim fazer Aqui Há um ritual De quatro taças Em ceia A primeira taça É enchida E já eu falo Dela Ainda não Coloca na tela Ainda não João A primeira taça É enchida O que significa Beber Para você compreender O porquê Que você tem Que participar Do corpo De Cristo O porquê Que você tem Que ser Proclamado Diante dos homens Como aquele Que escolheu O cordeiro Quando eu falo Cordeiro Estou falando De Jesus Estou falando De Erruxua No hebraico Antigo Estou falando De Yeshua No hebraico Moderno Estou falando De Jesus Cristo No português Estou falando De Jesus Christ No inglês Estou falando De uma xia No hebraico Estou falando Daquele Que foi na cruz Quando você bebe Olha pra cá Algumas coisas acontecem Quando você bebe Eu não tenho tempo De ensinar tudo isso agora Mas pega no teu espírito Primeiro Quando você bebe É pra glória de Deus Segundo Quando você bebe É para participar Da natureza divina dele Terceiro Quando você bebe É para aceitar A vontade do pai Quarto Quando você bebe É para a memória Do Cristo eterno Quinto Quando você bebe É para receber A ira Ou julgamento de Deus Sexto Quando você bebe É para simbolizar A matança Dos inimigos Do cordeiro Tudo isso Quando você bebe Por isso que Paulo vai dizer assim Examine-se Pois o homem A si Mesmo Porque você está Fazendo para a glória De Deus Para a participação Da natureza Para aceitar A vontade dele Para a memória De Cristo Para receber A ira Ou julgamento E para simbolizar A matança Daqueles que são Contra a verdade De Deus Toda vez que você bebe Em memória dele Você está proclamando Isso no reino Do Espírito É por isso que Há muitos doentes E fracos Porque bebem Indevidamente Bebem não sabendo Do que está se fazendo Bebem apenas Porque um dia O pastor Batizou você Bebem porque Algum dia Disseram para você Que você precisa Ir na ceia Na sua igreja De uma vez por mês Para beber Para fazer parte Do corpo de Cristo Bebem indevidamente E são Muitos judiados Porque bebem Indevidamente Você não vai solar? Vamos lá? Então silêncio Pode tirar o fundo Vai você E agora? Olha para esse banco Que está aqui Quem entendeu O que esse banco Está fazendo aqui? O Espírito Santo Começa a abaixar A glória Aqui agora Quem já está Bêbado De glória Aqui? Tem algumas pessoas Que eu estou vendo Levanta a mão Deixa eu ver se é vocês Meus olhos Tem aqui mais gente Olha isso O céu Começa a abaixar Aqui agora Você acha que Parou de chover Você acha que quando nós Fazemos um culto Colocamos quatro taças Aqui que você vai entender Daqui a pouco Colocamos uma cadeira Com talite Vazia Você acha que Deus não está vendo isso Ele está vendo isso Quem senta nessa cadeira Não é Jesus Não é Cristo Quem senta nessa cadeira É o Espírito De Elias E o Espírito de Elias Ele vem trazer A anunciação Do Messias Abra tua Bíblia No livro de Malaquias Eu vou esperar você encontrar Malaquias Capítulo 4 Escute Malaquias Capítulo 4 Lá no finalzinho Do Velho Testamento É o último livro Malaquias 4 Verso de número 5 Todos acharam? Vou esperar Tem algumas pessoas ainda O que diz a palavra do Senhor Eis que eu vos enviarei O profeta Elias Antes que venha O grande e terrível Dia do Senhor Alguém pode dizer Maranata? Diga de novo Maranata E vale o que o Espírito De Elias faz E ele converterá O coração dos pais Aos filhos E o coração dos filhos A seus pais Para que eu não venha E fira a terra Com maldição Sabe isso que Deus tem feito No nosso meio De pai Voltando aos filhos Do amor Voltando Da cura Voltando Do perdão Voltando Sabe isso que Deus tem feito No nosso meio Dos filhos Voltando aos pais E aos pais Voltando aos filhos Isso é o Espírito De Elias Qual é o Espírito De Elias Diga assim A profecia Está fraco Diga a profecia Você lembra Que na Páscoa Do ano passado Eu coloquei Uma mesa Aqui nessa igreja E disse Nós somos O que? A profecia Poucos lembram Nós somos o que? A profecia E nós somos o que então? O Espírito De Elias Começa a entender agora O porquê Desse banco vazio Dessas taças vazias Porque na ceia É o momento De você entender Na ceia É o momento Onde os pais Sentam Com os filhos E conta a história Da libertação Do povo De Deus Diga a profecia Mais forte mão A profecia Primeira coisa Que o Espírito De Elias Faz Na terra É anunciar Profeticamente A santificação Dos homens Tu é santo? Você é santo? Santo só o Senhor Não, mas você é santo Você é santificado Pelo santo? Diga isso Pergunta isso Para alguém Não pede resposta Só pergunta Você está santificado Pelo santo? Hein? Você está santificado Pelo santo? Há santificação Na sua vida Porque o Espírito De Elias Ele vem para isso Segundo O Espírito De Elias Vem clamar Para que a terra Siga O que Deus Realmente ensinou Na palavra Terceiro Terceiro O Espírito De Elias Vem anunciar Que ele Está à porta Chegando Em poucos Dois minutos Ele vai chegar Está fraco Irmão Está muito fraco Maranata Jesus Não tenho nem um pouco De pretensão De pregar bonito Aqui Estou sentado A mesa do Cordeiro E você Simbolicamente Está comigo Aqui Há uma cultura Há uma prática Para quem não sabe Até o final do mês Nós vamos pregar Muito sobre Elias Mas Elias Não morre Elias O tisbita Simplesmente Aparece Faz o que tem que fazer E ele não morre Deus Saca ele Para outra dimensão Diga Outra dimensão Ele está reservado Em outra dimensão Elias não morreu Elias simplesmente Foi Sacado da terra Para outra dimensão Justamente Porque ele Segundo a cultura judaica Não era apenas um homem Mas era um anjo Agora você imagina O espírito Da profecia E Apocalipse Vai dizer Que quando eu testemunho Cristo Quando eu vivo Cristo Quando eu falo De Cristo Quando eu uso A mesma linguagem De Cristo Quando eu amo Como Cristo Como eu vejo Como Cristo Eu estou profetizando O espírito da profecia Está sendo anunciado Quando eu sou igual A Cristo Ou seja Vão perguntar Para Jesus Assim Vamos lá Mateus Vai Abre tua bíblia Eu ia passar direto Mateus 17 Vamos para a bíblia Mateus 17 Capítulo 17 Capítulo 17 Capítulo 17 Verso 10 Aliás A partir do 9 Olha aí E descendo eles Do monte Ordenou Jesus A ninguém Com paz Essa visão Que visão Irmão A transfiguração Depois você lê Na tua casa Até que o filho Do homem Ressuscite Dentre os mortos Mas os discípulos Interrogaram Jesus Assim Por que dizes Pois os escribas Por que dizem Pois os escribas Ser necessários Que Elias Venha primeiro Então Jesus respondeu De fato Elias Virá e restaurará Todas as coisas Eu porém Vos declaro Que Elias Já veio E não Reconhecerão Olha pra cá Segura a Bíblia Olha pra cá Você reconhece Elias aqui? Você reconhece O espírito de Elias Nesse altar? Você reconhece O espírito da profecia Que traz conversão De paz aos filhos? Você reconhece O espírito de Elias Que senta à mesa E faz com que você Acorde Pra realidade? Continua lendo De fato Elias Virá e restaurará Todas as coisas Eu porém Vos declaro Que Elias Já veio Não reconheceram Antes fizeram com ele Tudo quanto quiseram Assim também O filho do homem Há de padecer Nas mãos deles Então os discípulos Entenderam Que Jesus Falava a respeito De quem? De João Batista Apóstolo João Batista Era a reencarnação Do espírito João Batista Era a reencarnação De Elias Não Uma vez o homem morto Basta pra ele o juízo Mas estava sobre João Batista O mesmo espírito Que estava sobre Elias Que espírito é esse? O espírito do que? Espírito Está fraco Do que? Do mesmo espírito O mesmo espírito Que estava em João Batista Está sobre o evangelho De poder Qual espírito? O espírito do que? O espírito Há ou não há profeta Aqui nesse lugar? Há ou não há Restauração De caminho Nesse lugar? O mesmo espírito Que estava sobre Elias Agora Jesus Agora Jesus diz Já veio Elias já veio E não reconheceram Talvez você Que flui debaixo De um manto apostólico Que tem a característica Do espírito de Elias Talvez você seja O Elias Para alguém lá fora E Jesus está falando Não reconheceram Esse espírito Agora eu digo Para você Você está sendo Como João Batista? Você está sendo Alguém Que se santifica Que proclama A verdade Que profetiza Você está sendo Alguém Que proclama As leis de Deus? Você está sendo Alguém Que anuncia A morte A ressurreição E a segunda vinda Do magia? Se você está sendo Isso Você é alguém Que anda Debaixo Do espírito De Elias Que está Na terra O espírito De Elias Está Dominando E entrando E permeando No meio Da Impregnando Aliás As igrejas Atualmente Porque a Roma Antiga Havia matado O espírito Da profecia Mas o Senhor Nunca deixou O espírito De Elias Ser morto Por ninguém Porque ele foi Sacado Por uma outra Dimensão Estou falando Russo Ou vocês Estão Entendendo O espírito De Elias Faz com que Você entenda As quatro Taças E agora Eu vou Para Para o meio Da minha Palavra Primeira taça Coloca aí Na tela Para mim Primeira taça Está aqui Cheia Olha só Vou deixar Essa aqui Primeira taça Vai chegar Na tela Para você É a taça Da bênção A taça Da santificação Chegou? Chegou A taça Da bênção Todo mundo Quer bênção Não quer? Se a gente Falar Quem quer bênção? Mas a Bíblia Diz assim Se Permaneceres Fiel Sim Participar Comigo Da primeira taça A taça Da bênção A taça Da aliança Que Jesus Aliás A taça Da aliança Que Adonai Faz Com os judeus E a taça Da aliança Que o Machia Jesus Cristo O Messias Vem fazer Com nós Conosco Primeira taça Repete Taça Da bênção Já bebeu Dela A nova aliança Sabe o que significa Isso? É a taça Que Jesus Toma com os discípulos Na última ceia Ele chama os discípulos E diz Vem que eu vou cear Com vocês Porque é chegado A minha hora Ele estava declarando Que sobre nós Sobre aqueles que passaram Pela cruz Havia bênção Havia santidade Nós não podemos viver Dissolutamente Nós não podemos viver Do jeito que nós Queremos Nós não podemos viver Do jeito que nós Pensamos ser Ou achamos Que devemos ser Nós devemos viver No tempo E no modo Santo Que o Senhor Deseja que nós Vivamos E pra isso Há regra Pra isso Há leis Pra isso Há Padrões Que te elevam Te colocam No mérito espiritual De ter um relacionamento Mais íntimo Com Deus O espírito Da profecia Está nesse lugar Agora Me fala O Senhor Aqui Algumas pessoas Isso não é o calor Algumas pessoas Começaram a se sentir Injetados Você pode levantar a mão Quem é você? Algumas pessoas Começaram a se sentir Uma Como se fosse Injetando Uma nova vida Alguém percebe isso? Levanta a mão Se é você Aqui Estava atrás de mim Mas tem mais Você vai entender Isso até o final Você? Isso é o espírito Da profecia Preste atenção No que eu vou dizer agora A segunda taça É enchida Qual a primeira taça? Já bebeu dela? Quando você bebe dela É quando você diz assim Eu quero Cristo Pastor Me batiza Eu não quero mais viver Dissolutamente Eu não quero mais viver Do meu jeito antigo Me batiza Eu tenho uma nova aliança Com Ele Eu não quero mais viver Eu não quero mais viver